Pessoal no nosso projeto de hoje nós vamos estar fazendo uma fruteira, certo, toda com madeira de palet, e eu vou estar passando para vocês aqui as medidas. Nós vamos precisar de quatro peças de oitenta e um e meio, quatro de largura, por dois ponto oito de espessura, quatro peças. Duas peças de trinta por sete por um ponto seis de espessura, para o franco nós vamos precisar de quatro peças, está medindo quarenta e três e meio, certo, por um e meio de espessura, essa daqui ainda vai sobrar um pouco pessoal, porque eu vou colocar, vou pegar três peças dessa e a um pedaço da outra, só depois que eu montar aqui vai dar para ver, mas o tampa vai ficar quarenta e alguma coisa, certo, vamos precisar de seis peças de trinta por onze, certo, eu peguei uma tampa de um balde e arredondei essas partes aqui, que elas ficam desse formato, seis peças nesse formato, e vamos precisar de trinta peças de três por trinta e oito por um e meio de espessura, certo, eu vou estar usando aqui pessoal, pino, cola e parafuso, desde já eu quero agradecer a todos, falar para vocês, se gostarem do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, aqueles que ainda não for inscrito, se inscreva no canal para ver se o canal está crescendo a cada dia, e vamos para o vídeo, né? E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aqui pessoal, eu binde em 3 milímetros. Tô usando uma peça de 1,5 de espessura Faz um espaço dentro aqui Tô usando uma peça de 1,5 de espessura Tô usando uma peça de 1,5 de espessura Tô usando uma peça de 1,5 de espessura Tô usando uma peça de 3,5 de espessura Tô usando uma peça de 2,5 de espessura Tô usando uma peça de 100,5 de espessura Vamos lá. 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 Vamos lá, pessoal. Vamos lá. 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 E o acabamento vai ser só seladora. Não vou aplicar verniz nela não. Vamos lá. E de largura 44. Certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.